Olá! Eu sou a Alice para a Diversão! Eu sou filha do Adalto, sim, o Adalto mesmo que vocês conhecem! Vocês, amigos do papai e colegas dele, se inscreve no meu canal, gente, por favorzinho, por favorzinho! Eu tenho um canal no YouTube chamado Alice para a Diversão e eu quero muito, muito, muito chegar a 100 inscritos! Então, por favor, gente, se vocês derem essa ajudinha para o meu canal, com certeza eu vou chegar a 100 inscritos! Então, por favorzinho, por favorzinho, vai lá, se inscreve no canal! Esse próximo link que vai estar aparecendo aí é um vídeo do meu canal, então clica em cima desse link para vocês assistirem meu vídeo e dá like e se inscreve! E não paga nada, gente! É só clicar no botãozinho, se inscrever-se e também dá um joinha, por favor, por favor, gente! Então, me dá essa ajuda, por favor, tá bom, gente? Então, um beijo e tchau! Se inscreve lá, hein, gente! E se inscreve no canal da minha irmã, então tchau, um beijo, mas se inscreve no canal meu também e clica ali embaixo para se inscrever! Tchau!